Beleza pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o câmbio automático do caminhão Mercedes-Benz 3334S Axor Veja como é aqui o câmbio automático desse caminhão, muito moderno, hoje em dia não existe mais negócio de lavanca Ninguém está fabricando mais caminhão assim para você rodar a estrada, são praticamente dessa forma aqui que praticamente se dirigem sozinhos Aqui você tem a opção de colocar manual e automático, para trocar a marcha quando ele está manual Você vai trocar aqui nessa manete, caso ele esteja na posição automático é basicamente você só acelerar que ele vai sozinho Então aqui muito simples, se você apertar aqui e empurrar para frente ele vai engatar ali a primeira marcha Esse caminhão ele é composto por 12 marchas, observe aqui no canto do painel, aqui você consegue ver a marcha que você está E também qual posição que ele está, se é automático ou manual, ali está um A de automático Para você trocar a marcha é muito simples, cada vez que você empurra a manete para frente, ela vai pular de duas em duas marchas Observa ali que ela já foi para a terceira marcha, se eu empurrar mais uma vez ela vai para a quinta marcha Mesmo que o caminhão esteja na posição automático, se você levar a manete para frente, ela vai trocar marcha da mesma forma E vai continuar ainda no automático, ela não impede de você assumir o controle do caminhão Está ok, continuando, então ali eu estou em sexta marcha, se eu quiser levar para neutro o caminhão, nesse outro botão aqui do lado direito Lá eu estou em sexta marcha, se eu quiser colocar neutro, eu só aperto aqui nesse botão do lado direito E automaticamente já cai o neutro, o caminhão já cai em neutro Observe lá que agora o caminhão está em neutro, tem um N lá no painel, indicando para você que o caminhão está em marcha lenta Se você reparou, empurrando a manete para frente, ele troca de duas em duas marchas Ah, mas como eu faço para trocar de uma em uma marcha só? Está ok, vamos simular aqui, vamos simular que você vai dirigir Então você clicou aqui no automático, agora é você que dirige o caminhão Veja aqui no painel, que já está indicando para você aqui no cantinho, que agora não está o A mais Agora está o M de manual, você que dirige Antes de eu mostrar para vocês como é que troca de um em uma marcha, eu esqueci da ré Para você dar ré nesse caminhão, você tem que estar com ele em neutro Ele estando em neutro, aí você vem aqui, aperta o botão para trás e puxa Automaticamente vai cair aqui a ré, vai aparecer um R no painel de ré 1 Você tem duas opções de ré, ré 1 e ré 2 Tá, já dei ré no caminhão, agora quero retirar a ré Então você vem aqui de novo no botão direito e aperta, vai cair neutro novamente E para você trocar de um em uma marcha, vocês fazem o seguinte, é muito simples Aqui na frente tem outro, tem uma borboletinha aqui na frente Essa aqui você consegue trocar de uma em uma marcha Então para você não ficar mandando de duas em duas marchas, como nem sempre dá Então você tem essa opção aqui, onde você troca de uma em uma marcha Então observe aqui que o nosso painel, que agora você consegue trocar de uma em uma marcha Olha lá, de terceira, foi para quarta, quinta e assim por diante até chegar às 12 marchas